Você acredita que é possível ficar rico em seis semanas? Então se liga nessa dica. Ramit Sethi é um consultor de finanças pessoais e autor do best-seller I'll Teach You To Be Rich. Ele ensina, por meio de uma estratégia de seis semanas, pessoas comuns que têm problemas financeiros a reorganizarem a vida e viverem uma vida rica com aquilo que elas já têm. De forma leve, esse guru das finanças ensina uma filosofia que se baseia em gastar muito dinheiro com aquilo que você gosta e cortar gastos com aquilo que você não gosta. Não importa quanto você ganha. Segundo esse guru das finanças, se você seguir essas dicas, você vai conseguir em poucas semanas ter uma vida confortável ganhando o salário que você já ganha. A série é um documentário de oito episódios e já está disponível no catálogo da Netflix. Se você se interessa por economia, gosta de reality show, quer reorganizar suas finanças, assiste essa série e compartilha também com aquele seu amigo que vive reclamando que está sem dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí